Aplausos 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 Eu vou te dar só a dor Ai, eu sou a pessoa, vai, vai Você é, 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 é a dor Eu vou te dar só a dor Peguei casada, cheirosa Pra não me organizar Pesada, tá, não sei, não, não Eu vou saber, não me faz dar Tem um ronato, essa parada Toda que eu bati, fui no colar Fala de uma bola e o que você quer querendo Hoje eu não sou Fala de uma bola e o que você quer querendo Sai, ó É uma só, cara, a pena, a gente Seu amor me pergou, você bateu com voz como eu Fala de uma bola e o que você quer querendo Seu amor me pergou, você bateu com voz como eu Fala de uma bola e o que você quer querendo Vem, vim, 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 v Que olha quem não quer Alleluia Iam 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 I Iam 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?